Toda cadeia automobilística vem assumindo uma postura de cada vez mais preocupação com sustentabilidade e meio ambiente. Nada mais natural que as oficinas mecânicas estarem aderindo também a essa postura. Você quer saber mais sobre esse assunto? Vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo algumas práticas sustentáveis para vocês adotarem sua oficina mecânica. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Strassione, mãe da Tereza Cristina do Carminho Cascão e hoje venho contar para vocês uma história. O mercado está cada vez mais preocupado com a questão de sustentabilidade e meio ambiente e dentro deste cenário as pessoas vêm valorizando cada vez mais prestadores de serviço que se responsabilizam e se preocupam com as questões ambientais. Então fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar algumas ideias de práticas sustentáveis para que você tenha essa aderência em sua oficina mecânica. Pneus. Pneus que não são mais utilizados para sua atividade fim, como esse, se descartados em postos de coletas adequados, eles servem para inúmeras outras utilidades, como por exemplo, pó para construção de asfaltos, borracha para novos pisos, camas para pets, brinquedos para praças, brinquedos infantis para praças e inúmeras outras coisas. Substitua as lâmpadas antigas da sua oficina por uma iluminação de LED. Esta iluminação garante para a tua oficina uma maior durabilidade e com isso diminui os custos de ficar trocando lâmpadas. E ainda, ela garante para a sua oficina uma iluminação bem mais eficaz do que a outra. Recicle. A reciclagem é uma prática extremamente importante para a sustentabilidade das oficinas. Vocês, por exemplo, na oficina de vocês, existem algumas peças, componentes, materiais que vocês não utilizam mais, eles podem ser transformados. Por exemplo, isso. Nisso. Descarte o óleo de uma maneira correta. Se vocês, após uma reparação, descartar o óleo na água ou no esgoto, acaba por prejudicar seriamente o lençol freático. E nós não estamos constituindo uma empresa para prejudicar o meio ambiente. Nós podemos conviver pacificamente com a natureza, certo? Então, o correto é deixar aquele óleo que já foi utilizado em tambores ou tonéis e, no momento oportuno, chamar uma empresa que vende para as refinarias para retirar esse óleo. E vocês ainda podem ganhar um dinheirinho. Separação de resíduos. Tu só consegues ter uma oficina mecânica responsável ecologicamente se tu separa os teus resíduos. Não somente os contaminados com as empresas que vêm na oficina recolher, como também os resíduos comuns. Aqueles que vão nos coletores vermelho, azul, amarelo, verde, marrom. Pois é. Então, dê um copo ou uma caneca para cada um dos seus colaboradores. Porque estamos em novos tempos, senhores. Não devemos utilizar copos de plástico. Não só pelo custo que se tem no copo de plástico. Lembra lá do primeiro vídeo? Clica aqui em como pela responsabilidade com descarte de plástico no meio ambiente. E de nada adianta trocarmos lâmpadas, piso, recolher água da chuva, reciclar, reutilizar, fazer o descarte adequado, se nós não capacitarmos nossos colaboradores da nossa oficina para criar uma cultura de sustentabilidade lá dentro da empresa. Então, precisamos criar esta cultura e desenvolver os funcionários para que trabalhem com essa consciência e continuem respeitando todos os procedimentos de segurança, meio ambiente adequados para o bom funcionamento da sua oficina. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós falamos de práticas sustentáveis para a sua oficina mecânica. E a dica da prof. para a aula de hoje é a sustentabilidade se resume em três R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Vocês estão gostando do vídeo do canal? Clica aqui, se inscreva. Beijo da prof. e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho